Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai enviar o texto da reforma administrativa ao Congresso na semana que vem e que os direitos de quem já está no serviço público serão preservados. Não será mexido nos direitos dos atuais servidores, inclusive a questão de estabilidade. Quem é servidor continua com estabilidade sem problema nenhum. As mudanças são propostas ao Congresso que valeriam para os futuros servidores. Algumas categorias teriam estabilidade, alguma diferenciação, porque tem que ter. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Armada, Receita. E o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que prevê destinação correta aos resíduos eletroeletrônicos no país. O programa Lixão Zero vai destinar recursos para 57 municípios cuidarem do lixo. Foram assinados 21 convênios com consórcios e prefeituras de 57 municípios. No total, eles receberam mais de 64 milhões de reais do Fundo dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça. O repasse vai complementar o orçamento das prefeituras para a compra de materiais e equipamentos para melhorar a gestão do lixo nos municípios. Uma das cidades que receberam o repasse foi Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Esse financiamento aos diversos municípios que foram contemplados vai dar mais qualidade ambiental ao lixo que nós recolhemos em nossas cidades. Seja sob o aspecto estrutural, no sistema de coleta, de triagem, até de destino final, e seja também nos aspectos tecnológicos, na possibilidade de compra de equipamentos para a gente realmente poder aproveitar o lixo como um produto também de comércio. O presidente Jair Bolsonaro assinou também um decreto para a implementação do sistema de logística reversa de eletroeletrônicos. A ideia é criar mais pontos de coleta de lixo eletrônico, como computadores, videogames, pilhas e baterias. Esses materiais serão recolhidos e os componentes que forem aproveitáveis seguirão para reciclagem. Hoje, no Brasil, existem 173 pontos de coleta de eletroeletrônicos. Com o decreto, a ideia é instalar mais 5 mil pontos até o ano de 2025. Nós vamos recolher uma quantidade bastante elevada, as 400 maiores municípios de população igual ou superior a 80 mil pessoas, totalizando 60% da população brasileira até 2025. Com isso tudo, o senhor dá um exemplo do que é cuidar de verdade, dos temas que mais tocam a população brasileira, os 80% de brasileiros que vivem nas cidades. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.